Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cris! Nada. Mas você viu, Cris, de verdade? Eu vi alguma coisa, mas pra onde foi? Ei, olha isso. Não parece tão antigo quanto algumas coisas aqui? Um catálogo de lâmpadas industriais. Tão nada a ver. Olha, uma das lâmpadas está marcada. É uma lâmpada forte. Tem como ficar ainda mais irritador? Nossa! O que foi isso? Pera, tem um outro aposento inteiro aqui. É enorme! Cris, eu não sei se quero continuar. Onde é que nós estamos agora? Tá de sacanagem? Você sabia que isso estava aqui? Isso é, como se fosse outro hotel. Não fazia ideia que tinha isso aqui. Ah, não. O que é isso? A pulseira da Sam. Ela nunca tira essa coisa. Temos que encontrá-la. E logo. Acho que não consigo mais aguentar isso. É, estou no meu limite aqui também. Tudo o que eu queria. Era esquecer que o ano passado aconteceu. Eu não sei o que a Hannah estava pensando. É. Bem, você sabe como é quando está apaixonado por alguém. Ótimo. Você está dizendo que nós deixamos uma amiga vulnerável em um espaço horrível e depois fizemos ela fugir e nunca mais ser encontrada? É, né? Ela dançou conforme a música. Como? Foi chato, mas ela não precisava sair correndo pro mato quase nua e chateada. O que aconteceu não é nossa culpa. Que maldade, Ashley. Ela estava bem chateada. Só estou dizendo que a reação foi meio exagerada, sabe? Nossa! Que droga! Oh, meu Deus. Você está bem? Eu odeio esse lugar. Vamos! Ei. Isso... Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Essa é uma boa pergunta. Quer saber? Não. Ashley! Não, pra mim chega. Não vou afundar mais ainda nesse pesadelo, Chris. Ashley, eu entendo, tá bom? Também estou muito assustado, mas se a Sam estiver lá embaixo sozinha com um maníaco e nós vamos embora, estamos basicamente matando ela. Que droga! Ashley, vamos! Por que você sempre tem razão? Eu não tenho razão sempre. Bem, quando você tem, você tem. Não quero ter. Eu quero ir embora. Não. Temos que encontrar a Sam. Vamos. Cris, estou com uma sensação esquisita disso tudo. O que quer dizer? Estou com a sensação de que esses jornais falsos têm alguma coisa a ver com o cara que matou o Josh. O quê? Tipo uma armadilha ou algo assim? É, mas como? Quase faz sentido, mas sinto que está faltando alguma coisa. Tudo bom, é verdade. Ah... Oh, 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 oh! Ah! Ah! Ah... Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, ai, cara, consegui, mas isso aqui é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley, não dá pra segurar. Ah, vamos. O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui, então vamos seguir em frente, tá? Eu te alcanço. Sam! Ashley! Chris! Chris, me ajuda, eu tô presa! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah E é aquela coisa. É um boneco, boneca. Mas é, porque tá... Usando as roupas da Sam, não tenho a menor ideia. De onde é que isso vem? Da geladeira. É, claro, faz sentido. Por que trouxe isso com você? Achei que não acreditaria em mim e... Acho que você sabe, não é um bom sinal. Para Sam? Para todos nós, mas sobretudo para Sam. Temos problemas maiores agora. Como assim? O psicopata, Chris. Eu acabei de vê-lo. O quê? Onde? Onde ele foi? Eu não sei, mas temos que ficar quietos. Ele ainda deve estar por perto. Incrível. Por favor, não. Sam? Ah, Chris. Ah, não. Olá. Sam? Ela está morta. Ela está morta. Porta aberta. Ela não está morta. Como você sabe... Ela ainda está respirando. Qual é o problema, então? Acho que foi nocauteada. Ah, não, não, não. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Precisamos tirá-la daqui. Chris! Oh, caralho! Não! Para trás! Fique longe de mim! Não, 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 vivendo e aprendendo. O quê? Vivendo e aprendendo. Ai, minha cabeça. Merda. Ah, merda. Ashley! Ashley! Ashley, o que ele fez contigo? Acho que ele me acertou. Merda, vou acabar com a raça desse maldito. O que é isso? Ei, ei. Não, Chris. Esse é o cara que matou o Josh. Deus, não, Deus. Seu assassino de merda! Seu monstro! Volta, nós vamos morrer, Chris. Não estou pronta para morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer. Isso não é justo! O quê? Me dizer o quê? É tarde demais. Chris, qual é o sentido? Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley, nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você está dizendo, Chris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Chris. Ashley, eu juro, quando sair, me esquece. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ashley, eu vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas companhias especiais. Oh, meu Deus. Estou assustada, Chris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley, porque aqui estão três. Chris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Chris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Quem sobrar, viverá. A escolha é sua. Ah! Não seja tão tolo, Chris. Espera, para. Não faz isso, Chris. Tem que ser eu. Você escolhendo salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Chris, por favor. Adeus. Agora foi longe demais. Não vê? Hã? Não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? Hã? O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna a você tão especial, hein? Você é doente! Mertinha doente! Que merda você fez com eles? Hã? Que merda você fez? Psicopata! 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 Obrigado.